4 erros que faz com que as sementes de rosa do deserto não germine iniciando o vídeo vocês vão aprender como não errar na hora de colocar sementes para germinar olha só a taxa de germinação eu vou considerar 100% com apenas 7 dias já dá para vocês verem a evolução eu vou deixar nessa bandeja até completar 60 dias mas o ideal é assim que completar 30 dias vocês já colocar em um pote individual tem um passo a passo para quem não viu o vídeo no dia que eu coloquei para germinar é só vocês olharem um pouquinho mais embaixo que vocês vão encontrar o vídeo esse é o terceiro vídeo já do resultado tem um vídeo no dia que eu coloquei para germinar tem um vídeo eu mostrando elas germinando e esse aqui com 7 dias então vamos falar dos erros né 4 erros primeiro erro é vocês pegar as sementes frescas olha só aqui está pegar um copo com água colocar na água as sementes está vendo e deixar de um dia para outro para depois colocar para germinar eu vejo muito pessoal fazendo esse procedimento coloca as sementes na água ou coloca água sanitária ou então água oxigenada deixa as sementes a noite toda no dia seguinte coloca para germinar pessoal não faça isso porque as sementes frescas elas não entrou em dormência não tem necessidade de quebrar dormência o que vai acontecer as sementes elas vão inchar bastante né porque ficou muito tempo na água quando vocês for colocar para germinar o broto vai acabar apodrecendo esse é o primeiro erro esse procedimento é para fazer com sementes velhas sementes que já tem um ano sete meses oito meses semente fresca não tem dormência para quebrar então é um erro muito comum que o pessoal acaba cometendo há 11 anos que eu germino sementes de roda deserto e eu nunca fiz esse procedimento e a germinação das minhas sementes o resultado é esse aqui sempre eu estou mostrando nos vídeos esse não é o primeiro vídeo eu tenho vários vídeos mostrando está vendo eu não deixo de molho olha só segundo erro é você pegar as sementes pegar o substrato não importa a marca do substrato olha só vamos colocar substrato no copo em qualquer vasilha muita gente comete esse erro aqui olha só o erro fatal pegar as sementes pegar uma aqui para vocês verem colocar as sementes aqui só uma caiu duas mas eu vou tirar para mostrar para vocês esse é o erro mais comum que o pessoal faz faz um furo profundo está vendo joga a semente olha só enterra enterra bem a semente se ainda aperta aí depois vai molho o que vai acontecer as sementes o broto na fase da germinação ele vai acabar apodrecendo não cometa esse erro não pode enterrar sementes profundamente assim está dando até trabalho para tirar as sementes olha só o correto é vocês pegar as sementes colocar em cima do substrato afundar um pouquinho devagar molhar colocar um pouquinho de substrato por cima bem pouco olha só pronto fazendo esse procedimento a germinação vai ser 100% lembrando que tem que deixar o substrato 100% úmido antes de eu falar o terceiro erro eu vou colocar 200 sementes para germinar lembrando que a data que eu estou fazendo esse vídeo hoje é domingo dia 16 do 7 de 2023 um vídeo atualizado para vocês verem um passo a passo eu vou acelerar um pouco o vídeo para não ficar muito grande mas eu vou mostrar para vocês em tempo real como germina as sementes e fica 100% pessoal a primeira coisa que eu vou fazer é colocar substrato estou aqui na bandeja vou baixar um pouquinho para vocês verem vão desculpando qualquer coisa aqui pessoal vou acelerar o vídeo essa bandeja tem a capacidade para germinar 200 sementes tem furo para sair o excesso de água tem que ter furo não pode colocar sementes para germinar em uma vasilha que não tem furo está está o substrato portaleça não importa a marca eu vou utilizar uma aqui mas qualquer um que vocês encontrar com facilidade na sua região é só vocês utilizar esse é o substrato então vamos adiantar o vídeo após colocar o substrato na bandeja de germinação chegou o momento de colocar sementes vou lavar a mão porque eu vou pegar nas sementes para não atrapalhar em alguma coisa pessoal a mão está suja vou lavar e vou começar a colocar sementes aqui pessoal aqui na minha região o clima estava frio estava chovendo bastante eu guardei as sementes aqui agora esquentou um pouco eu vou germinar um pouco das sementes na região que vocês moram estiver fazendo frio ou chovendo muito não é bom colocar sementes para germinar o tamanho das sementes vai ser diferente essas sementes é as mesmas que eu estava vendendo eu fiz um mix para mim misturei aqui porque eu só vou vender após eu ver a floração eu vou mostrar o resultado para vocês quando elas colocam a flor pela primeira vez aqui está aqui tem muitas sementes é mix mostrar para vocês que elas tem tamanho diferenciado vou pegar até uma uma régua para vocês ver o tamanho das sementes só para vocês entenderem melhor com relação ao tamanho a aparência isso não importa olha só vocês podem ver que tem sementes que é mais como se diz maior tem outras que é menor tem umas que são gordinhas tem outras que já são menorzinhas aqui ó olha o tamanho das sementes tem umas que são batidas pessoal pensa que não germina germina tudo pega mais aqui para vocês verem olha aqui pessoal o tamanho tem umas pequenas olha o tamanho de semente na hora de germinar germina tudo aqui é só fazer esse passo a passo que eu estou mostrando no vídeo que eu tenho certeza que vocês não vão ter dificuldade nenhuma com relação a germinação olha o tamanho das sementes estão vendo as sementes tem tamanho diferente está então agora chegou o momento de eu espalhar todas olha aí ó já caiu um aqui ó vou acelerar o vídeo mais uma vez tchau tchau Finalizei de colocar todas as sementes em cima do substrato Vocês podem ver que vai ter lugar que vai sair duas plantas Caiu duas sementes, três sementes, enfim, acontece Na hora de germinar vocês vão ver como vai ficar Como essa bandeja tem a capacidade para 200 sementes E teve umas que caiu a mais, tem aproximadamente umas 300 aí Após esse procedimento, tudo que vocês tem que fazer é afundar um pouco, bem leve Como eu já falei aí, vou acelerar mais uma vez Para o vídeo não ficar muito longo para vocês verem um passo a passo Só não aprende quem não quer, eu ensino tudo certinho Tudo que eu aprendi com esses anos todos Eu passo 0,800 para vocês Não tem negócio de cobrar custo, cobra nada Quem fazer esse procedimento aqui na germinação Pode ter certeza que o resultado vai ser top Eu souber Eu souber Após esse procedimento Vocês vão ter que molhar 100% Eu acho que aqui eu não coloquei nenhuma Ficou faltando uma semente ali Vou colocar Para não atrapalhar aqui Vocês vão molhar 100% Até o substrato ficar todo mundo A água vai ter que sair No fundo da bandeja Para molhar Melhor Eu utilizo Essa bombinha aqui Essa bomba aqui pessoal Fica melhor de molhar Vocês não podem pegar A mangueira E molhar Porque o jato vai sair muito forte E vai acabar atrapalhando Tem que ser Ou com borrifador Ou com uma bombinha dessa Que eu acabei de mostrar para vocês Após esse procedimento De molhar 100% É só colocar mais uma camadinha De substrato Aqui por cima Bem pouquinho Não pode ser muito substrato Só para cobrir um pouco E a ver E aí 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 após todo esse procedimento é só molhar mais uma vez o segredo está aqui pessoal o substrato bem úmido a marca de substrato não importa o que vocês encontrar com facilidade na região que vocês moram é só utilizar o segredo maior é na hora de molhar já já vou falar com relação os dois erros que está faltando já falei dois falta dois e pronto feito isso já está 100% pronta para germinar o terceiro erro é justamente isso água esse substrato ele não pode secar de jeito nenhum até completar 30 dias o substrato tem que ficar sempre úmido é importante vocês molhar duas vezes por dia uma vez pela parte da manhã uma vez pela parte da tarde se o clima na região que vocês mora está 100% quente vocês podem molhar até três vezes por dia uma vez pela parte da manhã uma vez meio-dia e uma vez pela parte da tarde isso se o clima estiver bem quente esse substrato ele não pode ficar seco de jeito nenhum vamos para o quarto erro e o último o quarto erro é pegar essas sementes né como eu mostrei aqui essa bandeja de sementes e colocar diretamente no sol o sol bem quente não faça isso pessoal porque o substrato ele vai secar com facilidade ele vai secar muito rápido isso vai atrapalhar na parte da germinação aí tem gente que diz mas eu já germinei diretamente no sol mas para isso acontecer vocês tem que estar molhando muito né dependendo do clima aí a cada duas horas vai ter que estar molhando aí a bandeja de germinação porque senão não vai germinar o substrato vai secar não pode molhar uma vez e deixar para lá não pessoal substrato tem que estar sempre úmido eu vejo o pessoal mandando foto para mim reclamando olha só a semente se não germinou tudo ficou semente sem germinar aí quando eu observo lá no local que colocaram para germinar geralmente o pessoal gosta de germinar diretamente em copo descartável dá para ver que o substrato tá seco pessoal na fase da germinação a rosa do deserto depende muito da água se falta água elas não vão germinar pode esquecer tem que deixar substrato úmido até 30 dias uma vez ou duas vezes por dia tem que molhar não pode deixar um dia sequer sem molhar esse é o vídeo de hoje é assim que eu cultivo ao deserto há muitos anos é assim que eu coloco para germinar e os resultados é show de bola assim que essa semente germinar faça um vídeo atualizando e mostrando para vocês como está em tempo real lembrando que a data que eu estou fazendo esse vídeo hoje é dia 16 do sete de 2023 domingo muito obrigado fica todos com deus e até o próximo vídeo e aí